O que é vida? Que fronteira separa a natureza da artificialidade? A tecnologia já nos dá condições de superarmos algumas de nossas limitações. Mas até que ponto o uso de próteses modifica o que designamos como humano? Qual é o limite aceitável para esse tipo de modificação? Essas são algumas das questões que surgiram em função dos recentes avanços da ciência. No programa de hoje, o médico e psicanalista Benilton Bezerra Jr. discute as questões éticas suscitadas pelo grande avanço científico e tecnológico que presenciamos na atualidade. A ideia de vida é complexa desde que ela foi tematizada, sobretudo a partir da metade do século XIX, segunda metade do século XIX, Darwin e a sua revolução nesse campo. E o próprio conceito de vida, ele é em si mesmo, a sua natureza é complexa. Por quê? Porque a vida, ela é matéria e é ao mesmo tempo uma outra coisa que não é matéria. Ela é de alguma forma um conjunto de elementos, mas é também inestrinkavelmente uma totalidade indivisível, qualquer forma de vida. De modo que quando a gente fala de vida, a gente fala de alguma forma num fluxo que é transindividual, é transindivíduos biológicos individuais. Essa característica da vida traz para a gente talvez o que seja a mais importante qualidade do fenômeno vital, uma coisa que um filósofo da biologia francês, muito conhecido, Georges Canguilhem, certamente alguns de vocês conhecem, denominou de normatividade vital. Um ser vivo, qualquer um, uma bactéria, um ser humano, um elefante, um ser jurássico, desse caderno, desse relógio, desse copo, ou de um asteroide. É que o asteroide, o copo, o caderno, essa mesa, meu sapato, são indiferentes àquilo que o ambiente ou eu fizer com eles. Eu quebro esse copo, eu fundo, eu faço o que eu quiser, ele não responde a isso. O ser vivo é tudo menos indiferente ao que lhe acontece. O ser vivo, ele sempre é agente de valor, ele sempre responde de alguma maneira positiva ou negativa àquilo que acontece. A vida nesse sentido, ela é, como diz Canguilhem, na verdade, normatividade vital. Isto é, o ser vivo é aquele que é capaz de produzir novas normas para si sempre que a vida, as circunstâncias exigem. Coisa que os seres inanimados não são capazes. Não são capazes? Essa que é a grande questão. Não eram capazes até muito recentemente e, segundo alguns, ainda não são capazes, robôs, por exemplo, de exibir essa normatividade. 4, 3, 2, 1! A própria ideia de vida artificial, que até pouco tempo atrás é uma espécie de contradição nos termos, ou bem é vida, ou bem é artificial, ou bem é natural, ou bem é artificial, essa fronteira entre a natureza e a artificialidade, o artefato, vai cada vez mais se borrando, de modo que essas características da vida, dos seres vivos, são hoje atribuíveis, pelo menos na imaginação de alguns, a novos artefatos e produtos da ciência. Ocorre que a natureza, uma vez sendo compreendida, analisada e dominada pela ciência, ela, de alguma maneira, continua desafiando os seres humanos. Há uma espécie de promessa da modernidade, que é o nascimento da própria ciência moderna, a de controlar a natureza, de dominá-la, que hoje em dia, de alguma maneira, se encontra sendo superada por uma espécie de superação de um estilo de funcionamento da própria ciência. E aqui eu vou recorrer a uma metáfora utilizada por um sociólogo português, Hermínio Martins, que falando sobre a transformação da ciência na atualidade, diz que, de alguma forma, a ciência, até pouco tempo atrás, ela tinha uma inspiração que ele chama de Prometeica. Na mitologia grega, Prometeu, ou aquele que pensa adiante, era um dos titãs, antiga raça de deuses. Prometeu convenceu os homens a enganar Zeus, ofertando-lhe apenas gordura e ossos de animais sacrificados e ficando com a carne para si mesmos. Como punição, Zeus escondeu o fogo dos homens. Mas Prometeu desafiou novamente Zeus e desceu à terra para devolver o fogo aos homens. Enfurecido, Zeus enviou à terra a mulher Pandora com uma caixa contendo todos os males, sofrimentos e doenças. Prometeu foi acorrentado a uma montanha no Cáucaso, condenado a ter seu fígado, que tinha o poder regenerativo, devorado eternamente por uma águia. A ciência, sobretudo a ciência moderna, ela, assim como Prometeu, desafiou os deuses no sentido de procurar dominar os mistérios da natureza, conhecer a natureza, conhecer a realidade e, com isso, produzir progresso, com isso, exibir a potência da razão, com isso, libertar o homem de muitos entraves ao seu desenvolvimento. Mas a ciência entendida como Galileu, Francis Bacon, como os grandes fundadores da ciência moderna, é ainda uma ciência, como Prometeu, que tem que se haver com os deuses. A ciência moderna jamais imaginou que a ela pudesse caber o conhecimento absoluto da realidade. A ciência moderna sempre se curvou diante de alguns mistérios, o mistério da origem, de tudo. O mistério do fim, de tudo, e, em especial, o mistério da vida. A vida sempre foi aquilo frente ao qual a gente simplesmente se curvava. Um ser vivo, um ser morto, exibia uma diferença que a medicina, mas nenhuma ciência, nem a química, nem a física, conseguiam descrever. A medicina não é uma ciência porque ela lida com alguma coisa que jamais será objeto de manipulação. O quê? A própria vida, essa capacidade normativa. Há alguma coisa que você pode chamar de alma, mistério, sopro divino, elã, vital, não importa. Há alguma coisa que não é a mera junção dos elementos físico-químicos, que é o mistério da vida. Isso, de alguma maneira, a ciência sempre respeitou, até anteontem, até duas, três décadas atrás. Porque com a quebra, com a descoberta do genoma, sobretudo, com o desenvolvimento da biologia molecular, com a implantação das novas tecnologias de processamento de dados em velocidades e quantidades absurdas, O que hoje em dia se coloca como horizonte é a ideia de que, ao contrário do que pensavam os cientistas modernos, nós hoje podemos, sim, abrir a caixa preta da vida e desvendarmos os desígnios, ou a natureza, a essência da vida. É possível a gente brincar de Deus. É possível a gente inventar novas formas de vida que antes inexistiam. Já fazemos isso, porque os transgênicos, na verdade, são coisas criadas não pela natureza sozinha, mas pela natureza apoiada ou catapultada pela ação das tecnologias. É claro que a gente pode dizer, usar um raciocínio e dizer, bom, tudo o que o homem faz é ainda efeito da história natural. Mas há uma grande diferença, é que agora, essa é a primeira espécie, a nossa, que produz, ela própria, caminhos voluntariamente escolhidos para a sua evolução. Do ponto de vista ético, o que representa a virada de um modelo prometeico de ciência para um modelo baseado na intervenção sobre o corpo humano, na modificação e aperfeiçoamento da nossa espécie? É o que veremos no próximo bloco. A vontade de dominar a natureza era o que movia a ciência moderna. Hoje, a ciência busca não apenas desvendar os mistérios da natureza, mas também modificá-la, vislumbrando novos caminhos de evolução do homem. Quais os dilemas éticos envolvidos nesse projeto de reforma da humanidade? Imediatamente se colocam questões que são de ordem moral e de ordem ética. Digo assim, diferentemente, porque de ordem moral, porque a gente já se depara com problemas de difícil solução. Questões com as quais todos nós já convivemos. Tecnologias biológicas, hoje em dia, trazem para o nosso cotidiano problemas que eram os problemas, não as respostas. Os problemas eram inimagináveis. O que acontece conosco, de alguma maneira, é que a gente ainda não tem os instrumentos, ainda não tem a prática de discutir essas questões e de nos colocarmos como sujeitos interlocutores nesse debate. De alguma maneira, a gente ainda não se deu conta de que a ciência saiu daquele modelo prometeico para um modelo de ciência que, de alguma maneira, tem uma vocação ontológica, como ele diz. Uma ciência que, na verdade, já não pensa a tecnologia como uma mera extensão das capacidades humanas, mas pensa a tecnologia como uma maneira de aprimorar a espécie humana, de reformar a humanidade, de fazer, por meio da genética, aquilo que ideologia, política, reformas sociais, não conseguiram fazer. Poderia ser que as ferramentas utilizadas pelos reformistas sociais do século XX, da socialização precoce das crianças e a psicanálise, até a propaganda de agitação e os campos de trabalho forçado, foram cruas demais para alterar de maneira definitiva o substrato natural da conduta humana. Em duas gerações, disporemos do conhecimento e da tecnologia que nos permitirá realizar aquilo que os engenheiros sociais não conseguiram. Neste estágio, teremos encerrado definitivamente a história humana, porque teremos abolido os seres humanos enquanto tais. Então, começará uma nova história para além do humano. A ideia de que o corpo humano é uma máquina, é uma entidade a ser corrigida, a ser aperfeiçoada, é uma ideia que cada vez mais se entranha no nosso imaginário e isso se faz nas últimas poucas décadas. A cultura atual, todos nós sabemos disso, é uma cultura de exaltação do corpo. Poucas vezes na história, a gente teve uma cultura que celebrasse tanto o corpo como a nossa. Nós todos aqui somos vítimas disso. Todos nós aqui sabemos mais do nosso corpo do que sabíamos há 15 anos atrás. Todo mundo faz check-up, todo mundo tem uma ideia do colesterol, todo mundo olha no espelho para ver a gordurinha a mais, a flacidez, o músculo sarado, as rugas, etc. Porque na nossa cultura o corpo comparece de maneira muito mais decisiva na própria formação da identidade e como senha, como cartão de visita nas nossas trocas sociais. Durante muito tempo, o corpo e a vida, por ser inatingível pela manipulação, ainda funcionava como uma espécie de guardião da essência humana. Hoje em dia, já não tanto, porque a ciência promete e, em muitas maneiras, em muitos casos, já cumpre a ideia de interferir nesse corpo, visando não só tratar os seus males, mas aperfeiçoá-lo, otimizá-lo, isto é, colocá-lo num patamar pós-humano mais superior, mais puro, mais durável, etc. O filme Blade Runner, de 1982, tocou em assuntos até então pouco falados, como os problemas da superpopulação, a globalização, a mudança climática e a engenharia genética. O roteiro, baseado no livro O Caçador de Androides, publicado em 1968 por Philip K. Dick, retrata a cidade de Los Angeles no ano de 2019, quando os replicantes, seres idênticos aos humanos, criados através de manipulações genéticas para atuar em trabalhos perigosos, revoltam-se e passam a ser caçados pela polícia. Embora sejam melhores que os humanos em diversos aspectos, como a força e a memória, os replicantes não apresentam algo fundamental, a autodeterminação, a capacidade normativa. Mas o filme é exatamente sobre o momento em que a tecnologia, meio que por acaso, cria replicantes que começam a pensar por que eu tenho que morrer com quatro anos. Começam a se apaixonar. E há um casal de replicantes que é central na trama do filme. Começam, enfim, a se colocar as mesmas questões que todo ser humano. De onde eu vim, qual é o sentido da vida, o que acontece depois que eu morro. Há uma ultrapassagem da ideia de uma ciência que simplesmente reproduz um humano para uma ciência que é capaz de produzir máquinas que substituem humanos. Tempos Modernos, de 1936, retratou de maneira humorística e crítica a dura realidade vivida no período da Grande Depressão, que se seguiu a quebra da Bolsa de Nova Iorque. E o rápido processo de industrialização no mundo ocidental, marcado pela utilização cada vez maior de máquinas, causando desemprego e exigindo a adequação do homem ao ritmo frenético da linha de produção. Tempos Modernos é típico filme de uma época em que se criticava a maquinização do homem. Era figura do operário, mas era uma metáfora da nossa sociedade, no qual os homens se transformavam em máquinas. Blade Runner é diferente. Blade Runner já é um ponto no qual não se trata mais de criticar o homem em máquina, mas de sugerir uma máquina que se transforma em um ser humano. Não é só a ciência que avança, não é a biologia que avança na descoberta de segredos da essência da vida, é também um conjunto de elementos na sociedade que avança, ou que faz, influi, no sentido de que a gente assimile essa ideia de que o limite entre o natural e o artificial, o limite entre a vida e a morte, o limite entre homem e mulher, todos esses limites sejam considerados ultrapassáveis. E, evidentemente, o limite da própria vida biológica do ser humano. Hoje em dia, a gente percebe isso, ou confirma isso, no surgimento de ciências, de campos de atuação que juntam ciência e tecnologia, como a biônica, que é justamente a área da ciência, da biotecnologia, da tecnociência, que mistura artefatos com organismos. Então, hoje, a gente cada vez mais avança no sentido de produzir próteses que possibilitem, por exemplo, cegos a enxergarem, isso já está acontecendo, surdos, profundos, a ouvirem, paraplégicos, a andarem. Se, de um lado, há esses avanços espetaculares, a gente vai conseguir superar muitas limitações ainda, patologias provocadas por acidentes ou provocadas por determinações genéticas, mas, por outro lado, a gente também tem os problemas que essa superação de limites traz, que são os dilemas morais e éticos que essas descobertas trazem. O avanço científico, por um lado, permite a superação de limitações humanas, mas, por outro, traz dilemas éticos que não podemos abordar separadamente do contexto cultural em que vivemos. Será que lhe oferece condições para respondermos esses dilemas? No próximo bloco. Frequentemente, a sociedade acaba sendo alterada pelas descobertas da ciência. A descoberta de Copérnico, de que a Terra não era o centro do universo, por exemplo, influenciou muito a maneira de pensar na época, forçando o homem a ver a si próprio e ao mundo que o cerca de outra maneira. Por outro lado, o inverso também ocorreu. Os valores humanistas e racionais que passaram a ser cultivados depois do Renascimento também trouxeram novos e grandes estímulos à pesquisa científica na época. E hoje? De que modo as recentes transformações em nossa sociedade se relacionam com o desenvolvimento da ciência, tornando os dilemas éticos da atualidade ainda mais complexos? Há uma espécie de afinidade eletiva entre o desenvolvimento da ciência e o desenvolvimento das várias áreas da sociedade. Quais são os elementos que eu acho importantes para a gente agrupar junto com o desenvolvimento da biologia para pensar os nossos dilemas éticos atuais? Em primeiro lugar, o fato de que, paralelamente, nessas últimas três décadas de desenvolvimento fantástico da biologia, desenvolvimento fantástico da biologia do cérebro, a gente viu desmoronar uma certa arquitetura sociopolítica que vigorou na maior parte do século XX. Nós saímos de um mundo bipolarizado, nós saímos de um mundo onde a política, de alguma maneira, era o ar que a gente respirava. Um momento em que todos éramos convocados a agir, a pensar como cidadãos, isto é, como... O que é um cidadão nesse sentido? É o indivíduo que tem um lugar e tem uma ação no espaço público. É o indivíduo que não vive a sua vida como sendo matéria que diz respeito a si próprio. Não vive a satisfação como alguma coisa que decorre dos seus prazeres pessoais. Que é em estado, não é que ele decida, ele é em estado a viver a vida como contendo a dimensão privada, mas inevitavelmente contendo a dimensão pública. A identidade dele, dependendo também daquilo que ele é na vida pública. Todo esse caldo de cultura foi fenecendo muito rapidamente a partir, se a gente quiser usar uma data simbólica, 1989, a queda do Muro de Berlim. Essa delicoessência, digamos, da política, como todo mundo sabe, foi acompanhada de uma espécie de exacerbação no plano da cultura da ideologia do individualismo, que nos deu coisas muito boas, direitos humanos, cidadania, igualdade entre raças, entre sexos, entre gêneros, etc. Mas, como tudo na vida, em medicina, vocês sabem que a diferença entre um remédio e o veneno é a dose. Isso vale para tudo na vida. O individualismo nos deu coisas muito boas. A exacerbação do individualismo num caldo de cultura desprovido de grandes horizontes coletivos, públicos, resultou numa exacerbação dessa busca individual pela satisfação que, na ausência de grandes objetivos, de grandes horizontes, se voltou para o consumo. Todas as sociedades e, de certa maneira, todos os indivíduos no planeta, de alguma maneira, se miram, se avaliam, se medem por estarem mais perto ou mais longe daquilo que é o ideal. E o ideal são as sociedades afluentes, as sociedades onde as pessoas podem consumir e, a partir daí, conseguir a satisfação de que precisam na sua vida subjetiva. A expansão, a exacerbação da cultura do individualismo evidentemente é permeada, na decadência da política, pela ascensão da lógica da mercadoria da sociedade, do mercado, ou do que o Robert Kurtz chama de totalitarismo do mercado. Por que totalitarismo? Porque, na verdade, hoje em dia, a única coisa que, de alguma maneira, nos une a todos é o fato de que todos os habitantes do planeta, de uma forma ou de outra, estão referidos ao mercado. Mas nada, mais nada, paira acima de nós. Nenhuma ideologia, nenhuma ideia de Deus, nenhuma cultura, nenhuma língua, nada. A única coisa a qual todos, de alguma maneira, estamos mais ou menos plugados é o mercado. E isso, evidentemente, tem consequências pelo encharcamento no tecido social e na imaginação social, naquilo que dá sentido à nossa existência. Qual é a importância fundamental dessa ideia de lógica da mercadoria? É que ela está associada, pela decadência da política, etc., a uma espécie de desmoronamento do transcendente. Ou a gente pode dizer isso de outra maneira, o esmaecimento do simbólico, a ideia de fim das grandes narrativas. São todas maneiras de aludir ao mesmo fenômeno. Qual? O de que nós, hoje, não somos mais governados pela ideia de que há alguma instância, pode ser Deus, pode ser um ideal religioso, pode ser um ideal político, um ideal ético, nada que nos imponha uma obediência, ou uma lealdade, ou uma filiação. Nós, indivíduos exacerbados, nos convencemos, nós vivemos isso, nós temos o direito de escolher o que quer que seja que diga respeito a nós. A ideia de que eu possa escolher a minha religião é uma coisa recente e no Ocidente. Religião era alguma coisa que você nascia nela e daí você rompia por um processo muito traumático. No Brasil, quem é cristão vai na Mãe de Santo numa boa, eu tenho amigos judeus que vão na Mãe de Santo e fazem treinamento budista sem que isso coloque em nenhum momento nenhum tipo de confronto, nenhum tipo de problema. Porque, na verdade, o centro de decisão, à medida de todas as coisas, é a escolha individual e é a satisfação que aquela escolha individual dá ou não. Na modernidade, nós aprendemos que as nossas escolhas são valorosas porque é o indivíduo e não a totalidade social o valor predominante. Em termos psicanalíticos, a gente poderia dizer que aquele grande outro que é aquela alteridade da cultura que nos antecede, que nos sucede, aquele conjunto de crenças, ideais, desejos, demandas, expectativas, aos quais nós respondemos para saber o que é que nós somos, aquilo que a gente responde para poder ser reconhecido e ser amado, numa sociedade hierárquica, esse é muito mais compacto, muito mais liso, muito mais uniforme, muito mais dado e inequívoco. Numa sociedade moderna, isso já não é assim. Em vez de, digamos, um grande outro, nós temos uma multiplicação de outros e é nesse caldo de cultura que surgiram opções políticas, opções religiosas, organizações conflitantes de sociedade. Esse quadro que deu o que nos deu de melhor à modernidade, justamente hoje em dia, nas últimas décadas, tende a se fragmentar. Tornou-se um lugar comum afirmar que a modernidade fragmenta, dissocia. Alguns até mesmo acreditam que esta fragmentação marca a emergência de uma nova fase do desenvolvimento social, além da modernidade, uma era pós-moderna. No entanto, as características unificantes das instituições modernas ainda são tão centrais à modernidade, especialmente na fase da modernidade tardia, quanto as desagregadoras. Todos os autores que, de alguma maneira, tomam a pós-modernidade vão definir, entre as características fundamentais da cultura atual, a ideia de fragmentação, a ideia de dispersão identitária ou de multiplicidade identitária, a ideia de ausência de transcendência que nos faz, então, de alguma maneira, desprovidos dessa grande alteridade, nos faz olhar para as alteridades pequenas, aquelas com as quais a gente pode estabelecer relações de posse ou de controle ou de domínio. É nesse caldo de cultura que, evidentemente, a sociedade do consumo ganha fôlego e ganha oxigênio. é que a ciência biológica tem o seu boom. O que é que acontece como consequência de a biologia avançar tanto no conhecimento do funcionamento da mente, do funcionamento dos genes, etc., num mundo onde não há grandes narrativas, não há grandes símbolos, não há grandes ideais coletivos. E, por outro lado, o mercado rege as práticas humanas. É que os produtos, as tecnologias que a biologia engendra, se tornam rapidamente mercadoria, se tornam rapidamente produtos e são submetidos à lógica típica das mercadorias como todas as outras. O que significa isso para a nossa questão? É que, de um lado, a gente tem um avanço da ciência que põe em discussão certos conceitos axiais. O que é a vida? O que é ser um humano? Até onde se admite que o humano se transforme por próteses e pela modificação artificialmente ordenada e, ainda assim, manter a designação de humano? Já a gente que defende, há 20 anos, a ideia de que a gente deve abandonar essa ideia de humano, tão acorado que nós estamos nela, e adotarmos a ideia de que nós somos trans-humanos. A gente já vislumbra possibilidades de quimeras, isto é, de seres que têm material genético de diferentes espécies. Já existem, porcos com genes de peixes, coelhos com genes de vagalumes e por aí vai. Então, de um lado, a ciência nos coloca questões que são axiais. O que é a vida? O que é ser humano? Qual é o limite daquilo que a gente deve aceitar? Além do que, a gente deve proibir ou impedir? Que critérios a gente vai utilizar? E, na verdade, esses desafios encontram uma cultura dominada pela ideia de tecnologia como produto ou serviço a ser consumido pelas lógicas do mercado. Se há oferta, haverá certamente aqueles que compram e a gente encontra-se nesse momento de alguma maneira desprovido dos instrumentos e eu acho da atitude mental, da posição subjetiva, capaz de fazer face a esse movimento de forma crítica. Esse que é, digamos, o grande desafio que a gente tem hoje em dia. Além da despolitização, há um outro fator que nos torna ainda mais despreparados para enfrentarmos criticamente os dilemas éticos suscitados pelo avanço da ciência. Confira no próximo bloco. A palavra eugenia ficou associada ao nazismo e à ideia de aprimoramento da espécie humana através da segregação e extermínio de raças consideradas como inferiores. Como a eugenia é encarada hoje diante da possibilidade de manipularmos geneticamente a nossa descendência em um futuro não muito distante? Hoje em dia, na verdade, eu hesitaria em afirmar que existe alguém nesta sala que não é um eugenista. Porque a eugenia mudou de figura. A eugenia, isto é, a ideia de aprimoramento da espécie, a ideia de aprimoramento da descendência, a ideia de manipulação genética da humanidade, ela se tornou, ela vem se tornando cada vez mais pervasiva. A eugenia já não é em si um problema. A eugenia é agora um problema que exige um equacionamento da sua aplicação. O problema já não é mais se nós seremos eugenistas, se nós faremos programação genética. A questão agora é como, de que maneira, com que critérios. se o desenvolvimento a longo prazo também conduzirá a uma reforma genética das características da espécie, se uma antropotecnologia futura avançará até um planejamento explícito de características, se o gênero humano poderá levar a cabo uma comutação do fatalismo do nascimento ao nascimento opcional e a seleção pré-natal, nestas perguntas, ainda que de maneira incerta e obscura, começa-se a abrir-se à nossa frente um horizonte evolutivo. Pode parecer um pouco futurista demais, pode parecer um pouco longe da nossa experiência cotidiana, mas não é. No início do século XX, final do século XIX, quando Freud inventou a psicanálise, a gente poderia dizer que nós vivíamos numa época dominada, galvanizada, pela chamada cultura da introspecção, cultura da interioridade. O homem dotado de um universo interior, o homem da psicanálise, o homem da psicologia, isso que nós ainda somos, digamos, exemplares, não existiu sempre. No mundo hierárquico, no mundo grego, a ideia de que a verdade de cada um de nós reside na nossa interioridade, não tinha sentido. O que eu era era aquilo que eu exibia. A minha vida pública determinava o que eu era. A verdade interior é uma invenção. Número um do cristianismo, Santo Agostinho, no século IV depois de Cristo. Número dois, da modernidade, com o individualismo, racionalismo e depois o romantismo. A história inventou essa ideia de que os seres humanos são dotados de uma abissalidade e que, portanto, quando sofrem, sofrem dentro dessa esfera da intimidade, dos sentimentos, dos valores contrastantes, do embate entre desejo e impossibilidade de realizar o desejo. como Freud dizia em 1908, a sociedade repousa sobre a coerção das pulsões. O homem freudiano era um homem já número um indivíduo, portanto, se achando autônomo, livre. Só que, evidentemente, como Freud disse, não era senhor na sua própria casa. Era um homem que aprendia a ser livre, a ser autônomo, a ser o valor principal no universo humano e, no entanto, governado por desejos, sonhos, fantasias, sintomas que, como que fora dele, o constrangiam. Só que, evidentemente, emergindo de dentro dele. Então, o homem freudiano é um homem conflitado, dilacerado, dividido. É um homem que sofre porque tem enigmas. Era tipicamente o que alguém dizia quando procurava uma terapia e dizia eu não sei o que está se passando comigo, eu não entendo o que acontece comigo. Esse tipo de colorido subjetivo, esse tipo de experiência intimizada, interiorizada, é uma das coisas que, nesse contexto atual, vai se diluindo, sendo convivendo e sendo, de alguma maneira, substituído cada vez mais por um tipo, por uma experiência de si e, portanto, por uma experiência do sofrimento que é cada vez, cada vez mais, mas numa velocidade impressionantemente rápida, substituído por uma forma de falar de si e não é só uma forma de pensar sobre si, é uma forma de experimentar a dor que vai se distanciando da ideia de enigma, conflito interno, exigência de sentido para cada vez mais ser vivido como uma dor que diz respeito a disfunção, desajuste, inoperância, incapacidade de cumprir certas performances físicas ou psíquicas e, portanto, a ideia de que eu sofro porque eu tenho um enigma interno que me dilacera vai sendo cada vez mais substituído pela ideia calcionada pela apropriação da biologia do cérebro de que eu sofro porque tem neurohormônios que estão num desbalanço, tem serotonina de menos nas sinapses e é isso que explica porque eu estou apático, triste, sem conseguir fazer projetos, sem conseguir dormir, chorando pelos cantos, incapaz de ter uma vida feliz. Aquilo que antes suscitava uma interrogação de si, cada vez mais hoje suscita uma intervenção sobre o corpo e sobre o cérebro, mediado pelas biotecnologias, em especial pelos psicofármacos. Essa é uma realidade cotidiana. Todos nós, cada vez mais, somos adeptos da ideia de que se algo vai mal é porque há um funcionamento que vai errado e que ele precisa ser corrigido o funcionamento e não interpretado ou entendido o conflito. O que isso significa? Basicamente, a psiquiatrização ou a patologização da vida de uma maneira, a meu ver, excessiva. Nós estamos vivendo um momento de virada na história das nossas relações com a vida. A vida, que era um mistério insondável, não é mais. Nós estamos vivendo um momento em que a ciência deixou de ser prometeica, no sentido de querer dominar, mas reconhecendo seu limite, para ser fáustica. Isto é, que faz um pacto com o demônio, no sentido de liberar toda a sua capacidade de produzir essa vocação demiúrgica, ontológica, de produzir novas realidades. Fausto é uma personagem da literatura medieval utilizada por autores como Goethe em seu Fausto e no Doutor Fausto de Thomas Mann. Fausto seria um cientista, astrólogo ou intelectual que, diante da possibilidade de obter sabedoria e poder infinito, decide vender sua alma ao diabo. A era romântica reconheceu-se nas crises de identidade de Fausto e em sua preocupação com a própria imagem. O seu mito ilustra os poderes da busca pelo conhecimento e pelo poder absoluto. Nós estamos no início de uma época em que a humanidade biológica é para muitos já considerada como o passado. A ideia de que nós temos não só o direito, mas o dever de modificar geneticamente a nossa descendência. Tudo isso que parece coisa de ficção científica e longe da nossa experiência se traduz como uma onda em muitos outros setores. Um deles é a fisicalização, esse processo de fisicalização do sofrimento, fisicalização do tratamento. Essa é a ideia que nós lá no Instituto chamamos de a produção de uma cultura do sujeito cerebral. Hoje em dia, se vocês forem em qualquer banca de jornal, qualquer fantástico, qualquer programa de tarde, vocês vão encontrar uma explicação do mau humor das mulheres, da falta de educação das crianças, da chateação dos velhos, qualquer coisa hoje em dia é explicada biologicamente. Pior, cerebralmente. tudo se explica a partir de alguma função ou disfunção do cérebro. Evidente que isso tem um efeito, tem muitos efeitos. Entre eles, esse que eu gostaria de chamar a atenção, que é o de reforçar uma espécie de dessubjetivação, de despolitização, de apagamento da ideia forte de sujeito. Porque o fato de nós sermos eus é inevitável. sujeito é uma invenção, digamos assim, da humanidade. É a invenção que um dia se fez de que ser um indivíduo era ter uma posição frente ao mundo. Era ser capaz de criar valores diferentes daqueles com os quais ele discorda. Ser capaz de ter normatividade psíquica, isto é, instituir normas para si, produzir valores, criticá-los, destruí-los por outros melhores, ser um sujeito, ser um cidadão. Isso é uma invenção da modernidade, de alguma maneira. Mas isso não está garantido que vai continuar. A ideia de que o futuro, nós estamos implicados com o futuro de uma, duas gerações, que era evidente, era entranhado, era óbvio, nos anos 50, hoje em dia já não é mais. Porque a lógica da vida nos empurra para um imediatismo, para uma velocidade da qual a gente não consegue fugir, que nos faz enxergar muito curto. E que nos transforma, evidentemente, de cidadãos em consumidores, de sujeitos em meros agentes de comportamento. Então, eu acho que esse tema aponta, número um, para um fato. A vida não é mais a mesma coisa. A vida não é mais o que era. Para um problema, nós ainda não temos ideia de que consequências isso tem. Para um desafio, a gente vai, todos nós, individualmente e coletivamente, vamos decidir se essas consequências vão ser simplesmente reguladas pelo funcionamento pelo funcionamento do mercado, isto é, sem nenhum critério ético, sem nenhum horizonte coletivo de discussão, ou se nós vamos conseguir inventar instrumentos, mecanismos, organizações, não sei, porque essas coisas ainda não existem, que, de novo, coloquem a produção, a nossa produção social, histórica, como alvo da nossa reflexão e da nossa atuação. Isso, no plano coletivo, é um desafio, no plano individual, também. O exemplo da psiquiatria, eu acho que eu queria trazer para mostrar como todos nós, não são os outros, não são os desavisados, não são os alienados, todos nós somos sutilmente atraídos, carregados para uma relação com o nosso sofrimento, por exemplo, que nos faz consumidores de remédios muito mais do que interlocutores acerca de questões sobre a nossa existência. O Café Filosófico fica por aqui, até o próximo domingo. Nesta segunda, 10h10 da noite, a presença do cineasta Fernando Meirelles, no centro do Roda Vida.